Música A Assembleia do Amazonas, por meio da Escola do Legislativo, capacita mais de 80 candidatos a membros dos Conselhos Tutelares de Manaus. A eleição para os novos conselheiros ocorre em outubro. Foram 35 dias em sala de aula, obtendo conhecimento sobre direito constitucional, estatuto da criança e do adolescente, políticas públicas, informática e língua portuguesa. Os mais de 80 candidatos a membros dos Conselhos Tutelares foram capacitados para enfrentar o processo da eleição a futuro conselheiro tutelar em Manaus. Essa experiência foi maravilhosa, né? A Leã está de parabéns, né? Escola Legislativa. Esse curso, ele veio para aprimorar mais e capacitar melhor os conselheiros tutelar, porque a gente sabe da dificuldade que o conselheiro tutelar tem dentro de cada uma zona, né? Então, isso vai me ajudar muito hoje. Eu tenho mais conhecimento com relação ao ECA, com relação à Constituição e, nisso, procurar os órgãos públicos corretos para fazer o meu trabalho dentro da minha zona. A Assembleia, junto com a Escola do Legislativo, sempre fazendo, sempre na vanguarda, né? Dando essa força para os futuros conselheiros, né? Então, é a segunda vez que eu participo, um curso muito bom. A coordenação, a casa está de parabéns. O curso preparatório foi realizado na Assembleia do Amazonas por meio da Escola do Legislativo, senador José Linduso. A professora de língua portuguesa, Camila Evangelista, falou da experiência em ministrar a disciplina para os candidatos. Foi uma experiência maravilhosa, foi incrível, né? Porque são bem participativos e a gente consegue ver que eles estão bem comprometidos com o sentido de não só passar nesse concurso, né? Mas também de serem ativos e de procurarem, de fato, serem melhores para a sociedade. O diretor da Escola do Legislativo, Jander Lajemar, destacou a importância de a Assembleia do Amazonas promover o curso aos futuros profissionais. Essas pessoas são as que lidam diretamente com a comunidade, né? Com os problemas sociais, com a família que está desestruturada, que está em estado de vulnerabilidade social. Então, é importante que essas pessoas tenham realmente conhecimento daquilo que irão fazer, né? Então, a escola tem esse papel de poder formar e integrar essas pessoas para desempenhar o melhor papel possível na sociedade. O Conselho Tutelar é um órgão público criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que tem a função de garantir o respeito aos direitos dessa população no país.